9 de julho de 2018, estou aqui na MG 050, por volta de 12 horas e 50 minutos, no trecho Passos Capitólio, Passos Capitólio, e passando por uma obra ali na rodovia, perguntei quantos quilômetros faltavam para chegar em Capitólio, para um funcionário da obra, pois bem, esse funcionário disse que eu estou a 17 quilômetros de Capitólio, e perguntou se eu já tinha almoçado, eu falei que não, ele falou, está sobrando uma marmita ali, você quer? Falei, obviamente, sim, eu quero. Acompanhei até o dormitório lá, a cozinha lá, do canteiro de obras, e ele me forneceu essa riquíssima marmita. Olha, cicloviagem nos proporciona essas coisas, de uma pergunta, eu ganhei um almoço, por isso que eu prefiro perguntar, do que ficar em bússola, GPS, tem GPS aí, na bicicleta, tem GPS aí. Porém, eu prefiro conversar com as pessoas, porque você acaba sempre travando uma boa conversa, enfim, acaba logrando algum êxito. Muito obrigado pela atenção, vou continuar o meu almoço e os 17 quilômetros que ainda faltam. Tenham a todos um bom dia! Tchau!